Música Ao som do hino nacional regido pelo quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica de Brasília, o evento começou. Música Tanta elegância teve um motivo, os 70 anos da consolidação das leis do trabalho. A comemoração lotou a sala de sessões plenárias do Tribunal Superior do Trabalho e contou com a presença de representantes da sociedade civil e dos três poderes. Satisfeitos com o progresso da legislação, ministros da corte falaram sobre a importância da data para a sociedade. Sempre que celebramos uma data dessas importante, faz com que todos nós repensemos aquilo que é a celebração e aquilo que é o celebrado. Por isso eu acho que vai ser o momento de nós repensarmos a própria CLT, a justiça do trabalho, a legislação trabalhista, para ver se ela consegue harmonizar melhor os trabalhadores e empregadores aqui no Brasil. É uma data muito importante para todo o judiciário trabalhista, para todos os trabalhadores, para todos os empresários, porque na realidade regula as relações de trabalho. Durante o evento, o presidente do TST, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, aproveitou a data para fazer mais história. Apresentou uma edição comemorativa da CLT e lançou selo e carimbo comemorativos e personalizados, itens que devem ser utilizados ao longo do ano pela justiça do trabalho. No final do evento, o presidente fez questão de ressaltar que a CLT é para uma sociedade com direitos garantidos. É um conjunto de leis que se adequa ao tempo. A CLT está em contínua travessia. Nós temos esse livro, esse livro básico, esse livro rico, e nós temos necessidade de ajustá-lo às circunstâncias, aos fatos, aos momentos que vivemos. Mas sem nunca perder o seu princípio nuclear, que é humanizar o trabalho, encontrar no trabalhador um cidadão.